Aonde quer que eu vá, serei luz Em cada caminho que passar, vão saber Que se não der para adiantar, te atrasar não vou Se não der para melhorar, piorar não vou Não der para somar, multiplicar, dividir Diminuir jamais Quero ser luz, caminhar na luz Seguir os passos e os ensinamentos de Jesus Não basta ser do bem, tem que fazer o bem Abrir os braços, a cabeça, o sorriso, o coração Sem olhar a quem Sem olhar a quem Aonde quer que eu vá, serei luz Em cada caminho que passar, vão saber Aonde quer que eu vá, serei luz Em cada caminho que passar, vão saber Que desde moleque eu já saquei Já entendi bem, que o corre ia ser dobrado Para ser alguém Mas o sonho falou mais alto E quanto mais alto parecia ser Mais aumentava a vontade de vencer E aí E aí E hoje eu tô aqui Cantando minha mensagem De amor e paz Pra quem quiser sentir E aí Dá pra sentir Seja amém Seja amém Seja a xerra A xerra Não me importa A sua cor Credo, gênero, religião Somos irmãos Eu aprendi com pai e mãe A rua Que o sol se põe pra contemplar a lua Vem lá de cima um sinal de respeito Ergue o braço direito Tem que ser desse jeito Eu aprendi com pai e mãe A rua Que o sol se põe pra contemplar a lua Vem lá de cima um sinal de respeito Ergue o braço direito Tem que ser desse jeito Aonde quer que eu vá Serei luz Em cada caminho que passar Vou saber Aonde quer que eu vá Serei luz Em cada caminho que passar Vou saber Que se não der para adiantar Te atrasar não vou Se não der para melhorar Piorar não vou Não der para somar Vou multiplicar Dividir Diminuir jamais Quero ser luz Caminhar na luz Seguir os passos E os ensinamentos de Jesus Não basta ser do bem Tem que fazer o bem Abrir os braços A cabeça O sorriso Coração E sem olhar a quem Sem olhar a quem Seja meio Seja xer Ou xalom Não importa a sua cor Cré do gênero Religião Somos irmãos Eu aprendi com pai e mãe A rua Que o sol se põe pra contemplar a lua Vem lá de cima um sinal de respeito Ergue o braço direito Tem que ser desse jeito Aonde quer que eu vá Serei luz Serei luz E cada caminho que passar Vão saber Aonde quer que eu vá Serei luz E cada caminho que passar Vão saber Aonde quer que eu vá Serei luz Aonde quer que eu vá Serei luz Aonde quer que eu vá Serei luz Aonde quer que eu vá Seremos